É hora da gente saber das ofertas e oportunidades para esta segunda-feira. O Israel Espíndola já chega agora com as informações das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Israel, como que a gente começa segunda-feira? Temos bastantes oportunidades para hoje ou não? Bom dia novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Ana, temos bastante vagas, oportunidades de emprego para você, meu amigo ou minha amiga que está desempregado. Preste bem atenção porque a Casa do Trabalhador oferta hoje, nesta segunda-feira, 152 oportunidades de emprego. Eu vou falar aqui algumas em destaques, mas essas vagas estão disponíveis já também no aplicativo MS Contrata Mais. Vamos lá, então? Então, ajudante de carvoaria, 20 vagas. Ajudante de obras, 20 vagas. Auxiliar de costura, 1 vaga. Auxiliar de mecânico diesel, 10 vagas. Borracheiro, 2 vagas. Carpinteiro, 5 vagas. Encanador, 5 vagas. Lavador de veículos, 2 vagas. Mecânico, mecânico convencional, 10 vagas. Mecânico de motor diesel, 8 vagas. Motorista carreteiro, 6 vagas. Motorista de caminhão, 25 vagas. Motorista de caminhão, pipa, 1 vaga. E motorista entregador, 1 vaga. Bom, essas são algumas das oportunidades que estão sendo ofertadas nesta segunda-feira. Como eu já disse, são 152 novas oportunidades de emprego nesta segunda-feira. Olha só, agora você preste bem atenção, porque para você fazer o agendamento para concorrer a uma dessas vagas, é apenas pelo aplicativo MS Contrata Mais. É fácil, baixa no celular, tem as vagas, essas que eu já disse, você faz o seu agendamento e no dia e a hora marcada, você comparece na Casa do Trabalhador, que está localizada na rua Munir Tomé, número 86, aqui no centro de Três Lagos. Ó, vale ressaltar também que no dia que você for lá se apresentar para concorrer a uma dessas oportunidades, não esquece os documentos não, hein? É importantíssimo levar os documentos RG, o CPF e principalmente a carteira do trabalhador para comprovar a sua experiência e, claro, outros títulos que você tem de outros cursos. Então, são essas as vagas e oportunidades desta segunda-feira, viu, Ana? 152 novas oportunidades. Volto com você.